Música Nós, ao longo desse tempo de desenvolvimento capitalista, e a escola, como nós a conhecemos, nasce muito ancorada nesse modo de organização da sociedade, nós acostumamos o nosso olhar com a ideia de que a responsabilidade pela educação das crianças é das escolas, e dos jovens e dos adolescentes, tanto que costumamos dizer às vezes que a escola parece uma árvore de Natal. Todos os temas têm que estar dentro da escola e dentro do currículo. É evidente que tem que estar, e a escola tem que dialogar com o cotidiano e com o que nós estamos vivendo. Mas a educação do trânsito, a educação para a sexualidade, a educação para a paz, é evidente que tudo isso tem que estar. Mas, para muitas pessoas, se resume a isto, o processo de educar as crianças e a responsabilidade com elas. Então, eu quero começar dizendo isso, que nós, o debate provocado pelo movimento da pedagogia das virtudes, nos leva para esse desafio de um outro modelo civilizatório, reinventando a escola e a cidade para acolher nossas crianças e jovens. A minha tese de doutorado, eu trouxe alguns dos livros, tive o prazer de ir produzindo ao longo da vida. Eu trabalhei a minha tese de doutorado sobre as pedagogias urbanas. Não consigo entender a cidade, a escola, fora dos marcos maiores que a constituem. A violência que tem na escola e a violência que tem na sociedade. Não há como estudar o fenômeno violência na escola, desconectado, separado, para dar um exemplo. Então, eu começo por aí e me permiti chamar a Hannah Arendt para a nossa conversa. Ela vai aparecer mais de uma vez. Penso que ela nos inspira demais. Educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo bastante para assumirmos a responsabilidade por ele e, com tal gesto, salvá-lo da ruína que seria inevitável, não fosse a renovação e a vinda dos novos e dos jovens. Todo o desafio das novas arquiteturas institucionais, desse novo desenho, desse novo modo, desse outro jeito de ser sociedade, de ser cidade, de ser escola, do meu ponto de vista, como professora, responde a isso. Como professora, como mãe, como cidadã. Quer dizer, qual é o mundo que nós apresentamos para as nossas crianças no cotidiano da nossa vida? E eu acho que aqui está o grande desafio. Enfim, cidade e desafios da contemporaneidade. Eu vou falar um pouco da cidade e depois eu vou falar da escola. Volto a ela, volto a nossa Hannah Arendt. A principal característica do tirano era que ele privava o cidadão de ter acesso à esfera pública, onde ele poderia se mostrar, ver e ser visto, ouvir e ser ouvido, que ele proibia o espaço da polis, confinava os cidadãos à privacidade da vida dos seus lares, de acordo com os gregos, ser banido para a privacidade dos lares era equivalente a estar destituído das potencialidades da vida especificamente humanas. Para mim, o conceito central que se põe aqui para todos nós é o conceito de esfera pública. Qual é a nossa capacidade de construir espaços de vida em comum, em que as pessoas possam dizer a sua palavra? E eu acho que a grande questão que está posta para nós, entre tantas outras que têm estado presentes aqui nos debates desse movimento, é como é que a gente constitui, que espaços a gente constitui para que as crianças, para que os jovens, claro que nós podemos falar dos jovens da melhor idade, de todos nós, mas aqui o meu foco são as crianças e os jovens, possam dizer a sua palavra. E, dizendo-se, possam entender o mundo no que estão inseridos, possam trazer as referências do seu universo particular, possam se fazer parte desse universo no qual nós vivemos. Os desafios que estão postos, e todos nós conhecemos, só para lembrar, as superpopulações e as megalopolizações. Eu estudo muito as cidades, e vários autores dizem que nos países, enfim, do chamado mundo em desenvolvimento, terceiro mundo até pouco tempo, nós não temos metrópoles, nós temos megalópolis ou monstruópolis, porque nós não nos desenvolvemos dando para todos as condições de inclusão nesse espaço. Nós moramos em Brasília, e para mim, a absoluta tristeza, imagino que de todos aqui, desconforto, a desigualdade social no Brasil, ela só não é maior em Brasília, no Distrito Federal, do que ela é no Maranhão. É a segunda região do Brasil, dos nossos 26 estados, mais do Distrito Federal, a segunda região com menor distribuição de renda, com menor distribuição de serviços, com má qualidade dos serviços, e isso afeta, sim, o modo como as pessoas se colocam no mundo. Evidentemente que a fala fantástica que tivemos anterior deixa muito claro que só o progresso material não adianta, mas as condições ainda em que as nossas crianças são geradas e se desenvolvem, a ausência, enfim, dos serviços básicos para que a gente possa fazer a humanidade, vai, sim, interferir no modo como elas veem o mundo, os valores que elas constroem, etc., etc. A migração para os grandes centros urbanos segue sendo um problema muito grande. Nós não resolvemos as questões do campo. Eu sou gaúcha, portanto, o meu estado é do lado do Uruguai, do lado da Argentina, e o Uruguai, para mim, é um exemplo de um país que consegue, tem um desenvolvimento mais equilibrado do que o nosso. As escolas rurais, os espaços rurais no Uruguai, esta vida, slow motion, essa vida numa outra perspectiva, num outro modo de se organizar, tem legitimidade e validez. Nós ainda temos um país no qual viver no campo é viver no atraso. Isso é muito ruim. Com todos os esforços que o Ministério da Educação vem fazendo, nós temos um pecado mortal, que é o fechamento de milhares de escolas do campo. Cada vez que uma escola do campo é fechada, perde toda uma comunidade, porque a escola, a gente sabe que é sempre muito mais do que escola, sobretudo numa comunidade pobre. Ela é sendo de referência cultural, de saúde, de organização. Então, a questão do campo é uma questão, estou falando em cidade, mas estou falando em campo, porque uma tem muito a ver com a outra. O desenraizamento. E Clea Bosch, uma grande antropóloga da USP, tem alguns escritos fantásticos em que ela traz esse termo, as pessoas se desenraizam dos seus traços identitários, das suas referências históricas, e são jogadas. Nós sabemos que esse movimento do campo para a cidade não é uma coisa natural. A necessidade de força de trabalho, e aí teríamos que entrar na história do Brasil, no modo como o capitalismo se desenvolveu aqui, etc. Mas esse desenraizamento cultural, histórico, ele vai ter impacto, sim, nas qualidades das pessoas e nessa perspectiva de virtudes. A mim me agrada muito. Profunda desigualdade socioeconômica. Falava disso. Há poucos dias, esse estudo do IPEA saiu com esse desenvolvimento das regiões do Brasil. E eu acho que nós temos aqui um grande desafio, porque a presidenta Dilma insiste, um país rico é um país sem pobreza. Nós temos políticas importantes de distribuição de renda, o Bolsa Família acaba de ser premiado, mas nós sabemos que isso é só parte de um processo que é muito maior do que esse. Déficits estruturais de habitação, saneamento, mobilidade, acesso aos espaços públicos, de lazer, cultura e esporte, já falei um pouco disso. E aí eu acho que esse grande universo nos leva para aquilo que, para mim, bate muito profundamente, sobretudo por essa vida em 31 anos de trabalho, com crianças, com escolas, com professores, a perda de sentido do viver coletivo. Eu preciso, eu me faço na relação com o outro, o outro se faz na relação comigo, e para mim, algo que é também objeto dos meus estudos da vida inteira, a falência do modelo vivido de democracia. As pessoas acreditam cada vez menos na democracia representativa. Nós tivemos grandes experiências de democracia participativa, porque não há outro jeito de resolver os problemas da sociedade, que não a sociedade se envolvendo na resolução dos seus problemas, e ajudando o Estado e aqueles que operam as políticas públicas a fazer diferença. Durante anos, praticamos o orçamento participativo, não como uma marca registrada, mas como uma perspectiva real de reconstrução da esfera pública e da participação popular. E aí, um pouco dos dilemas, a ausência da esfera pública, a prevalência do medo da rua. Tem um poema lindo do Paulo Freire, em que ele fala que o que ele gostaria mesmo era de poder devolver a rua para as crianças, e que a rua fosse a escola uma extensão da rua, e a rua uma extensão da escola. Eu me lembro do primeiro seminário de Pedagogia das Virtudes, em que um companheiro da plateia dizia, do tempo que, enfim, as crianças brincavam na rua. E na rua, e os pais não se preocupavam, porque estavam com as outras crianças, e os adultos que estivessem por aí, iam estar tomando conta, quer dizer, todos responsáveis. A escola segue sendo, para muitos desses jovens, das grandes periferias, o grande espaço de socialização e aprendizagem. Então, a escola não pode ser, li muito Ivan Illich, e acho que tem momentos que a gente diz, bom, é tão ruim a escola, melhor sem ela, vírgula. Não, não se pode fazer essa afirmação. Nós estamos trabalhando por mais escola, mas muito mais do que por mais escola, com mais recursos, com mais condições, com mais qualidade, por mais educação, por processos educativos muito mais amplos do que esses que estão postos aí. A perspectiva policêntrica, que eu trago do Milton Santos, nosso grande geógrafo. As cidades, se a gente olhar Brasília e os nossos grandes colapsos urbanos, 80% deles tem a ver com o fato de que o desenvolvimento econômico está concentrado aqui no Distrito Federal, e nas asas. O que significa isso? Vamos pegar todas as entradas da cidade, que não são muitas, o que é o abarrotamento? Uma pessoa que mora em Águas Lindas, ou que mora em Céu Azul, lá em Valparaíso, precisa sair de casa às 4h30 da manhã para poder chegar às 7h no seu trabalho. Porque todo mundo trabalha aqui. Nós temos muito pouco ainda no desenvolvimento, eu falo aqui da nossa região, mas isso seguramente serve para muitas outras regiões, muita concentração num lugar só. Então, ainda, o que não é o centro é a periferia. Nós temos que trabalhar por cidades policêntricas, que possam oferecer qualidades e condições de vida para todos, sem que as pessoas tenham que o tempo inteiro ir e vir. E aí, enfim, pensar na cidade como espaço de convivência, de construção identitária, e de possibilidade de forjar novos olhares sobre o mundo. Territórios para inclusão cidadã, numa perspectiva ampla e democrática. Aqui eu trago o orçamento participativo, e é uma foto de Porto Alegre. E isso, pelo amor de Deus, aqui não há nenhuma conexão partidária, porque penso que o orçamento participativo é um valor. Então, o desafio que nós temos de ressignificar a democracia, potencializar nossa capacidade de viver juntos, reinventar o papel do poder público, o combate à corrupção tem que ser algo cotidiano das nossas vidas, a todos os tipos de corrupção, porque é isso que corrói a confiança dos cidadãos na esfera pública, nessa esfera estatal, que compõe também a esfera pública, e avançar nas práticas de democracia participativa. Se a gente quiser falar na ágora grega, evidente que a democracia da Grécia, dessa época, era de homens brancos, então é bem complicado. Mas postas as ressalvas, essa ideia de espaços públicos, espaços comuns, nos quais as pessoas possam falar sobre a sua vida, seus problemas, seus dilemas. E eu não vejo outro modo de poder educar as crianças para viver num mundo diferente desse. E, nesse sentido, a escola tem que deixar de ser um simulacro da vida real. Nós vivemos no Brasil uma disputa, e no âmbito do Ministério, isso se potencializa, a enésima potência, uma visão de que se pode medir o desenvolvimento da educação básica aferindo informações que as crianças apresentem em determinadas provas. Ora, isso até pode ser parte desse processo. Agora, todo o desenvolvimento moral, estético, ético, que a convivência no âmbito escolar permite, nunca vai ser medida através de um exame. Todas essas questões nos colocam, para mim, uma questão que é central. Como aproximar a cidade constituída da cidade outsider? Essa foto é uma foto feita em São Paulo. Mas dizem que quem conhece a cidade do Panamá, por exemplo, e outras tantas pelo mundo, tem os grandes condomínios, ricos, riquíssimos, em que o PIB é 100 vezes, ou mais de 100 vezes, maior do que daqueles que vivem do outro lado do muro. Ainda é esse o nosso mundo, e é esse o mundo que nos cabe transformar. E aí eu acho que esse desafio de um capitalismo com a face mais humana é um desafio brutal de todos. E aí um pouco isso. A janela pela qual certas crianças veem a vida e a cidade. E a outra, uma foto do Parque de Ibirapuera. Sabemos que os espaços constituídos, legítimos, bonitos das cidades não são um espaço para todos. Depois eu vou falar logo adiante do Mais Educação, que é uma estratégia que a gente vem desenvolvendo. Já estamos com 6 milhões de estudantes no Brasil, em que a gente faz o recurso chegar na escola para que a escola possa levar as crianças para conhecerem o que há no seu entorno. Para que as crianças... Quantas crianças que vivem em Águas Lindas de Goiás, já falei uma vez, falo de novo de Águas Lindas, que me chama muito a atenção, esse conglomerado urbano ali, quantas daquelas crianças conhecem a esplanada dos ministérios? Quantas já entraram na catedral, por exemplo? Que pela ação dos cidadãos, pela organização comunitária, se transforma nisso, criando verdadeiros territórios educativos. Podemos fazer as cidades mais nossas e mais belas. As pessoas têm que se apropriar daquele espaço local. têm intervenção do poder público, mas faz muita diferença se essa intervenção tiver ou não ligada à participação das pessoas que vão usufruir desse espaço. O tipo de cidade que desejamos dependerá do tipo de pessoas que desejamos ser. O direito de transformar a cidade não é um direito abstrato, mas é um direito que deve ser exercido diariamente. Se um dia imaginamos e construímos nosso mundo urbano, do jeito que ele é hoje, podemos tornar a imaginá-lo e a construí-lo outra vez, e outra vez, e outra mais, de outro modo. Ao recriar as cidades, nós recriamos a nós mesmos. É uma criança diante de uma maquete produzida, pensando como é esse espaço urbano no qual ela vive. Então, construindo possibilidades, e aí a educação, que chamamos de educação integral no Brasil, porque aquilo que os países têm consolidado, como direito e naturalizado, no olhar de uma escola que começa, e aí conhecido plenamente com o senador Cristóvão Buarque, uma escola que começa às 7, 8, 8 e meia da manhã e que vai até às 5 da tarde, para nós ainda é uma abstração. Não tão abstração, porque se tem feito um esforço, desde o governo federal, governos estaduais, governos municipais, e nós temos hoje muitas crianças, esse grande universo de estudantes no Brasil, que já tem uma escola, mas não integral só em termos de tempo. Esse tem sido, eu sou a diretora de currículos de educação integral do Ministério da Educação, não basta só mais tempo. Até porque mais tempo pode ser mais do mesmo, e para muitas crianças é um grande massacre o mesmo. Nós queremos mais tempo, mas nós queremos um outro tempo. Nós queremos pensar integral na perspectiva das diferentes dimensões formativas que têm que estar contempladas no cotidiano da escola. A Hannah Arendt, de novo, e aqui eu termino com a intervenção da Hannah. Quais foram os aspectos do mundo moderno, de sua crise, que efetivamente se revelaram na crise educacional, para que durante décadas se pudessem dizer e fazer coisas em contradição tão flagrante para o bom senso? Vamos colocar isso no presente. Como é que até hoje fazemos coisas em contradição tão flagrante com o bom senso? Se a vida das crianças é movimento, é ação, é atividade, é conversa, quando você entra em uma sala de aula e tudo isso morre, porque você tem que ficar isolado do mundo, silencioso, olhando para o quadro, com medo do professor, pedindo inclusive na hora que se pode ir ao banheiro, se o professor tiver bom humor e deixar, tem aí uma contradição muito flagrante com o bom senso. Ela diz, o que podemos aprender desta crise acerca da essência da educação, se é anos 50? Não no sentido do que sempre se pode aprender, dos erros, o que não se deve fazer, mas sim refletindo sobre o papel que a educação desempenha em toda a civilização, ou seja, sobre a obrigação que a existência de crianças impõe a toda a sociedade humana. Um pouco a mesma questão do início, eu gosto de retomá-la. O IDH, eu me permiti trazer também, é uma pesquisa de pouco tempo atrás, são quase 200 indicadores nas várias áreas, o nosso Brasil em 91, então, o vermelho e o amarelo, o amarelo vai mostrando alguma melhora, mas o vermelho é um nível baixo, muito baixo, de desenvolvimento humano. Dez anos depois, ano 2000, isso, o panorama é um pouco melhor. Em 2010, o panorama é melhor, mas ainda os desafios são gigantescos. São gigantescos. Eu acho que nós estamos em um caminho importante, que é o caminho da consolidação dessa democracia, mesmo uma democracia que vai perdendo sentido, sobretudo para os novos e para os jovens, então, o desafio de reencantá-la. Mas tem um processo acontecendo. Um país de 201 milhões de habitantes, 5.570 municípios, quase 193 mil escolas, isso não é pouco, creio que isso não é pouco. Lembre-se que a educação básica é de responsabilidade dos estados e municípios, o papel do governo federal é coadjuvante, 50 milhões de estudantes. 50 milhões, 545 mil e 50 estudantes. É muita coisa. 83,5 nas escolas públicas. E desses 50 milhões, 17.476.872 pertencentes a famílias que recebem recursos do programa Bolsa Família. O que mostra o quanto a nossa sociedade ainda é desigual. O quanto a distância entre os que estão em cima e os que estão embaixo é uma distância absurdamente grande. Então, evidentemente que o desafio é grande e está posto aí. Temos melhorado. E os dados que vão aparecer na próxima, claro, também fica como referência para as pessoas, mostram que, por exemplo, crianças de 5 e 6 anos frequentando a escola, em 91, era de 37,3%. Em 2010, já era de 91,1%. Então, olha que desafio a escola representa. Todos vão para a escola. E nós estamos conseguindo ampliar fortemente os estudos que correlacionam a condicionalidade de frequência à escola do programa Bolsa Família. Também não é o centro da minha fala, o Bolsa Família. Eu acho que ele é uma estratégia, poderia ser outra. Também não quero que me entendam mal. Mas a correlação entre a condicionalidade de frequência à escola e os outros programas, como esse Mais Educação, que eu já vou mostrar, que fazem com que a escola possa ter um tipo de ação diferente, está efetivamente fazendo com que esses meninos fiquem na escola e aprendam. e consigam estabelecer um outro caminho. Até os anos 70, até os anos 80, de cada 100 crianças que entravam no primeiro ano, nós tínhamos não mais do que 30 que chegavam no oitavo ano. E durante décadas, a obrigatoriedade escolar no Brasil foi de 7 a 14 anos. Em 2005, já passa dos 6 aos 14. E agora a obrigatoriedade de frequência à escola é dos 4 aos 17 anos. Seguramente vai fazer com que o Estado brasileiro subsidie esse processo e faça com que nós avancemos nos indicadores educacionais, evidentemente, fazendo essa diferença que nós queremos. Passando rapidamente para frente, nós estamos falando de mudanças paradigmáticas, que implicam produzir novos esquemas para ler o mundo e para criar o que o Paulo Freire chamou de inéditos viáveis. Eu acho que o grande desafio não é uma criatividade solta, mas é uma criatividade que nos leva a produzir modos de ser e estar no mundo que fazem diferença em relação àquilo que nós conhecemos. Reinventar o currículo escolar. Outro grande sonhador, vale a pena conhecer o pensamento educacional de Darcy Ribeiro, vai na mesma linha. Nós temos um grande desafio de ordem objetiva, que é, de fato, equipar as escolas, fazer espaços bonitos, espaços humanizados, espaços em que dá gosto de estar, com banheiros, com bibliotecas, com espaços de esportes. E aí os dados também são dados que nos preocupam, nos quais nós estamos avançando, mas que ainda temos muito a fazer. Mas nós temos um outro desafio, que é de ordem subjetiva. Nós temos uma tradição escravocrata muito forte no Brasil. E ainda há uma visão muito arraigada de que os filhos das classes populares, os filhos dos pobres, são menos capazes. Portanto, menos merecedores de atenção, porque, de fato, a sua inteligência não os levará tão longe. Então é preciso romper com isso definitivamente. Todas as crianças têm capacidade de aprender. Todas as crianças têm capacidade de interagir com o mundo no qual nós estamos vivendo e produzir outros modos de estar no mundo. Depende das oportunidades que nós somos capazes de dar e do olhar acolhedor, da palavra que traz essa criança presente e permite que ela diga a si mesma. E o Darcy vai nos falar sobre isso. O outro grande inspirador, já falei várias vezes dele, Noemi, nós compartilhamos dessa perspectiva, Paulo Freire, que vai falar dessa educação ambiciosamente integrada, integradora, que nos leva para além de uma concepção instrumental. E esse desafio está posto para todos nós. A pedagogia das virtudes. Eu acredito nisso plenamente. Acho que a esfera pública se faz desta colaboração de indivíduos e de grupos. E grupos que vão se institucionalizando ou não. Mas que qualidades, e aí eu insisti nesse quadro, que lembra um pouco as abelhas, qualidades que podem ser desenvolvidas na esfera pública e que, do meu ponto de vista, podem fazer pessoas mais virtuosas, podem incidir nos valores com os quais as pessoas se conduzem pela vida. E citei alguns. A resiliência, essa capacidade de viver com adversidades, e nós somos um povo que sabe o que são adversidades, sem que isso nos destrua. Cooperação, empatia, autonomia, curiosidade. Isso que as crianças trazem para a escola. E que em dois anos, ou seis, ou sete, a escola já terminou com esse olhar investigativo. As coisas são como são. E aí me lembro do Bertolt Brecht. O mundo não precisa ser do jeito que ele é. Tem que desnaturalizar o olhar sobre as coisas. Autoria, solidariedade. Algumas delas, isso aqui dá para ir completando com muitas outras, mas eu acredito que é possível fazer um mundo em que nós avancemos para ir. O Programa Mais Educação, que é essa estratégia que nós criamos já em 2007, no Plano de Desenvolvimento da Educação, que articula várias ações de governo e que vai construindo na agenda da escola essa visão de uma educação nas várias dimensões da vida, que vai ampliando o tempo de permanência na escola. Então o Programa Mais Educação é uma estratégia para criar esse conceito de territórios educativos e que vai de encontro com o que o Dr. Jorge dizia, dessa educação que está para além da escola. E aí os desafios, quais os desafios para construir políticas públicas que ressignifiquem a escola e constituam essas políticas públicas como pontes para o território em que a escola está. Essa foto é uma foto de diadema. As crianças na praça. Nós não educamos as crianças de segunda a sexta, das oito às doze. Nós educamos as crianças e os jovens todos os dias, no sábado e no domingo, nas férias. E é preciso pensar como é que nós damos vida para isso. Eu não estou pensando em aumentar o controle institucional. Eu estou pensando nessa autoria que pode produzir outras significações para a vida em sociedade. A escola reinventa a cidade. Então, a publicização do espaço privado. É uma experiência aqui no município de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, em que, inclusive, as pessoas, como as escolas, não têm espaço para o dia inteiro. Alguns moradores abriam os pátios das suas casas para que, no outro turno, as crianças cuidassem da horta. Havia uma senhora que ficou muito famosa, a dona Márcia, uma dona de casa, que disse que as crianças vão gostar. E ela financiou uma tirolesa que as crianças brincavam. Bom, mas alguém vai dizer que essa mulher está maluca, que ela está querendo que o Estado se desresponsabilize. Não. Eu estou querendo que a responsabilidade do Estado exista, se fortaleça, se amplie, mas que o conjunto da sociedade se ache corresponsável pela educação das crianças. O que seria do mundo sem as crianças brincando, sem as crianças correndo, sem as crianças jogando? Como é que nós devolvamos a cidade e a rua para as crianças? Essa é a concepção de educação integral que nos permite, efetivamente, andar nas outras dimensões para além da dimensão cognitiva. E o Rubem Alves? Há escolas que são gaiolas, e eu pensei nisso em função do primeiro seminário no qual eu estive. Há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser pássaros. Porque a essência dos pássaros é o voo. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são os pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. É nessa educação que nós acreditamos. E aí eu trouxe no finalzinho, finalzinho, a Mafalda, o Kino. Não sei, eu acho que é uma leitura meio universal já. A Mafaldinha diz para a professora, com aquela cara dela, que todo mundo conhece, ela olha para a sua professora, põe no quadro, me mamá me ama, me mamá me ama, me mamá me mima, etc. E a professora, e o quadro, e o giz. E a Mafalda olha para a professora, para a professora olhar para ela e ela diz, la felicito, senhorita, veio que tenes o teu namamá excelente, e vai para a sua classe, e de lá diz, e agora, por favor, ensina-nos coisas realmente importantes. É disso que estamos falando. Muito obrigada e desculpem que eu passei. Um gesto pela educação para todos. Um gesto por amor e respeito ao próximo. Um gesto que pode mudar o mundo. Não há ideologia superior à solidariedade. União Planetária. www.uniãoplanetaria.org.br As virtudes são a dimensão da nossa racionalidade para guiá-nos no caminho correto. A filosofia clássica, a arete grega, as quatro virtudes cardenais, a prudência, a temperança, a fortaleza e a justiça, são exercícios do nosso carácter, guiados por uma visão ética externa para controlarmos nossos piores distintos. Distintos que, como dizem os biólogos evolucionistas, temos partes do nosso cérebro que ainda são animais, ainda são reptilíneos. Então, precisamos do que Platão chamava o auriga no diálogo da caverna para controlar essas emoções e guiar nossa conduta na direção correta. Guiados também pelo que os cristãos na Bíblia, Romanos 14, São Paulo, dizem na nossa consciência moral. Então, as virtudes são uma percepção e uma atitude racional para controlar nossas emoções e dirigir nossa conduta para a construção de um bem comum. Ou seja, o exercício das virtudes é o que permite a construção da polis. A polis grega que inspirava Aristóteles, Sócrates e Platão e era a construção dessa comunidade. Então, essa visão é absolutamente central na construção do mundo melhor. Hoje tem sido perdido esse rigor metodológico, primeiro na análise das virtudes e depois, como vou dizer um pouco mais tarde, houve, a partir de certas percepções materialistas, a visão que nossa conduta podia mudar como resultado de mudanças dos padrões sociais externos. No século XIX, depois do iluminismo do século XVIII, predominou essa ideia do progresso. E quem representava o progresso? O progresso era a melhora das condições materiais da população. Depois da revolução industrial, a produção multiplicou-se por muitas vezes. De fato, o PIB mundial entre mil e quinhentos e mil e oitocentos setenta aumentou 50%. E entre mil e oitocentos setenta e finais do círculo XX, aumentou seis vezes. Então, basicamente, multiplicamos por dez a velocidade de avance material da humanidade. Então, muitos pensadores na época pensavam se estamos progressando de um jeito tão maciço, tão espectacular em termos econômicos, isso também vai gerar um progresso moral. O pensador mais paradigmático, que é muito mais sofisticado, mas para simplificar, foi Hegel, que equiparava o progresso a partir do processo dialéctico num progresso também da consciência social da humanidade. Embora Hegel tinha morto há quase 150 anos, Fukuyama, em 1979, apresentou as mesmas dessas. Então, cada vez íamos a ser melhor. Agora, essa é uma versão materialista, é uma versão racista, porque estávamos falando dos blancos europeus que iam a progressar, não os povos do mundo, que todas as pessoas, os colonizados, os povos do mundo tinham todos os mesmos direitos. Isso levou também a alguns países tentarem emular. A bandeira brasileira fala do ordem e progresso, Conte, outro positivista que pensava nos mesmos termos, e também levou ao messianismo imperialista, como Rudyard Kipling falando de white man burden, ou de ver a responsabilidade do homem branco, ou o presidente McKinley dos Estados Unidos dizendo que seu país tinha que anexar as Filipinas no ano 1899, porque Deus tinha dito para ele que a missão dos Estados Unidos era melhorar a condição de vida desses povos salvagens que moravam nesse país. E essa visão externa do progresso levou um dos grandes pensadores dos princípios do século XX, Norman Angel, um britânico, a dizer que a guerra na Europa era impossível. Não só porque tínhamos registrado um extraordinário progresso moral, mas também porque as condições materiais não justificavam uma guerra. Que a cooperação pela condição mecânica do sistema capitalista da época tinha criado condições que faziam que a guerra virasse impossível. Isso foi escrito num livro dele, The Great Illusion, no ano 1909, cinco anos antes da pior guerra da história da humanidade antiental. Então, essa guerra mostrou o final desse progresso, dessa ideia do progresso pensada em termos em termos que a cultura externa vai melhorar a alma humana através da melhora das condições materiais, a melhora das organizações, morreu nos campos de batalha da Europa do século dos anos 1914 e 1918. Então, depois, começamos a perceber primeiro que a melhora das condições materiais não só não melhorava as condições morais, mas que multiplicava as possibilidades de matar a sacerdade. Essa foi uma guerra industrial com gases venenosos, artilharia que podia bombardear a mais de 100 km. Então, não só não tínhamos melhorado, mas éramos mais eficientes na destruição dos bens da humanidade. Então, muitos pensadores começaram a refletir sobre isso. Primeiro, tentemos criar uma estrutura global para reduzir o risco das guerras. Lá nasceu a Liga das Nações, que, desafortunadamente, vocês sabem, não deu certo. Um instrumento muito idealista, o Pacto Brian Kellogg, do ano 1928, assinado pelo Ministro das Relações Exteriores da França e o Secretário dos Estados Unidos, declarando a guerra ilegal. E esse pacto foi assinado pela maioria dos países do mundo. De fato, ainda está aberto para assinatura esse pacto. O último país a nascer foi assinado no ano 1971, que foi Barbados. E criou um movimento mundial, dizendo, ok, tentemos criar essa comunidade internacional. Mas, novamente, criamos uma arquitetura institucional baseada nos grandes ideais, mas a alma das pessoas não tinha mudado. Novamente. E condições objetivas de ressentimentos políticos e conflitos e percepção de poder levaram a pior guerra da história, a Segunda Guerra Mundial. Que mostrou não só a brutalidade da guerra na escala industrial, mas também os extremos da humanidade em termos de racismo, exclusão, como está demonstrado pelo holocausto dos judeus, dos ciganos e de outros povos. Então, saímos depois dessa guerra com um compromisso que já tinha sido assinado na Carta do Atlântico, dizendo, temos que criar uma nova organização internacional. Melhoramos alguns aspectos estruturais e algumas fraquezas da Liga das Nações. mas a ONU foi estabelecida no ano 1948, no 45, mas no ano 1948 a ONU adquiriu uma UMA, que foi e que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que não tínhamos antes, que foi aprovada pela grande liderança da Eleanor Roosevelt, a viúva do ex-presidente americano, que realmente recomendo a leitura dessa declaração, aqui tem outra cópia em português e está na nossa sala principal de reuniões, porque é o elemento inspirador do nosso trabalho. Não só a arquitetura ou o abstracto, mas a percepção que o trabalho das Nações Unidas está centrado na pessoa humana, não nos grandes números. O indicador de sucesso nosso é a melhora das condições de vida de todas e cada uma das pessoas do mundo, sem importar a cor da pele, da pele, importar a cor dos olhos, etc. Como dizia o imperador Haile Selassie no seu discurso no ano 63, até o momento que acorda nos olhos, tem a mesma importância que a cor da nossa pele, vamos ter conflito, vamos ter guerra. Tem uma grande canção de Bob Marley feita com as palavras da fala dele, nas Nações Unidas, no ano 63. Agora bem, o mundo tem progressado muito, novamente nos termos anteriores, materialmente, o período de 1945 e hoje foi o momento mais extraordinário da história da humanidade em termos de progresso tecnológico, de progresso material, as profecias de Maltos que falavam que os recursos naturais iam impor um limite absoluto ao crescimento da população, as discussões sobre o esgotamento dos recursos naturais não resultaram. Tem uma história muito famosa de Simon apostando a Erlich, Simon, um economista conservador, e Erlich, um dos grandes ambientalistas mundiais, ele apostou para ele que em 10 anos, a princípios deste século, as matérias primas iam ser mais baratas do que eram nos anos 80 e ganhou a aposta de 100 dólares porque hoje muitos dos bens materiais que utilizamos são mais baratos, embora temos um consumo muito maior e as leis de oferta e demanda indicariam que teriam que ser mais caros, são mais baratos pelo aumento de eficiência produtiva novas fontes de recursos naturais, etc. Agora, bem, esse progresso material, agora sim temos clareza que tem que ser acompanhado por um processo de melhor espiritual. No ano 48 já estabelecimos isso na declaração, mas hoje é mais imperativo que nunca. se falávamos que no ano 1914 tínhamos armas de destrução em massa, hoje a humanidade tem armas que poderiam destruir o mundo muitas vezes. Os arsenais nucleares americanos, sovietes, russos e dos outros países que têm armas nucleares poderiam eliminar a nossa espécie da Terra. Sem falar de almas químicas e também almas bacteriológicas que sabemos lamentavelmente ainda existem. Segundo, porque estamos destruindo nosso ecossistema. Embora Simon tenha ganhos aposta a Erlich, quizá a Erlich falava que se aposta na data errada, porque os recursos provavelmente vão virar mais escassos no próximo século. E depois é necessário porque estes problemas não podem ser resolvidos por uma nação individualmente, por mais poderosa que essa nação seja. Precisam de ação global. Por quê? Porque alguns problemas são globais. O CO2 que emitimos vindo para este evento gera e fica na atmosfera de todas as pessoas do mundo. A árvore que é queimada na Amazônia, mesma coisa. E também o poluente químico que entra no oceano, em um país desenvolvido, é no nosso mar. Então, esses problemas são globais e precisam entrar em respostas globais. O que fazemos, o que tentamos fazer das Nações Unidas e o que precisamos em termos de alianças e parcerias de outras pessoas e organizações? A primeira missão que temos é a promoção da paz a nível tradicional, o que chamávamos evitar a guerra em termos de exércitos brigando. Nesse sentido, embora tenhamos tido muitas guerras, a ONU tem sido muito bem sucedida. Nós temos tido conflitos nucleares, as grandes potências não tiveram guerras entre si, tiveram guerras via próxis, mas a paz foi mantida. Mas precisamos, certamente, melhorar a qualidade dos instrumentos de promoção e manutenção da paz no sentido mais tradicional que uma sociedade quando ouvimos a palavra paz. Precisamos também promover a mudança nas políticas internas dos Estados. As políticas internas dos Estados têm que estar baseadas na melhor das condições de vida da população. Por isso, desde a ONU promovemos o conceito de desenvolvimento humano. Até os anos 90, quando o conceito foi lançado, o indicador por excelência e ainda para muitas pessoas era o PIB. E o PIB mide simplesmente a economia. Nós não negamos a importância da economia, mas se essa economia, se essa riqueza gerada não melhora a educação, à saúde, qual é o propósito dessa riqueza? Também lembrava este final de semana lindo para esta conferência uma frase de Bobby Kennedy. Deus o acolhem. Ele dizia em um discurso poucas semanas antes de ser assassinado, se você uma família fica na sua casa, tem um janto na casa, o pai abraça os filhos, conta um conto para eles, dorme, vai, tem um bom momento com a esposa e dorme, isso não registra no PIB. mas se essa pessoa sai, fica bêbado, tem uma batida, mata duas, três pessoas, o PIB explode, porque está o custo, o consumo do cara, o dano, o seguro, os gastos médicos. Agora, qual é a pessoa, a sociedade mais feliz? isso era um dado do Bob Kennedy já nos anos 60. Por isso, nós propomos e como resultado também da Rilmas 20 foi gerar ou propor o desenvolvimento de indicadores alternativos do desenvolvimento. Outra leição é que precisamos engajamento de todos os setores. A melhora das condições do planeta é importante demais para que seja só tarefa dos governos. E os governos têm limitações. Os governos têm que responder a interesses, formam parte de coalições internacionais, legítimo. É a realidade do mundo. Mas precisamos de um engajamento muito além do engajamento do governo. E temos muitas boas notícias nesse sentido. O setor privado. O setor privado se aprendemos uma lição é que o capitalismo com todos os erros, todos os efeitos, é o melhor mecanismo para criar riqueza. E precisamos de maior riqueza para melhorar as condições de vida da população. Mas precisamos de um capitalismo com rosto humano. Não pode ser um capitalismo que tenha como único objetivo a maximização do lucro. então estamos propondo não só desde as Nações Unidas o conceito de responsabilidade social empresarial corporativa. Boa cidadania corporativa. E a boa notícia é que muitas empresas reconhecem essa dimensão. Pode ser que seja feito não por razões altruístas ou morais, por razões de mercado, mas ainda melhor. que vai demantar estados engajados, estados e governos engajados numa visão global e numa visão centrada na pessoa humana. Então, lá é onde entra o que foi também falado neste ciclo de palestras a educação. Que não é uma responsabilidade dos docentes. A educação vai muito além da escola. estamos falando da incorporação da cultura, a cultura cólera, do latim coleta. Vai muito além. Por isso, o engajamento de tantas entidades é tão importante nesta iniciativa. Precisamos promover virtudes. Agora, depois de Kant, falamos mais dos valores que das virtudes. Mas, novamente, essa visão ética e uma atitude racional e razoável na administração da nossa conduta individual e coletiva. A promoção de uma cultura de paz. Aqui tem um fantástico documento que vocês seguramente conhecem, o Manifesto 2000 por uma cultura de paz e não violência. Preparado pelos prêmios novos no final do século passado, na qual realmente fazem um chamado ao que foi falado tão bem nestas palestras. Também nas universidades, eu ouvia com muito interesse o que foi falado nas universidades. E, nas universidades, eu lembrava meus estudos, eu estudei numa universidade muito clássica, que a universidade medieval era uma torre de marfim, um centro de pesquisa e de acumulação da sabedoria pelo próprio, ou seja, não era uma entidade engajada com o mundo. Depois virou, como agora também é, uma entidade mercantilista. Você tem um cartãozinho, com esse cartãozinho tem melhores possibilidades de trabalho, pode participar de um concurso, etc. Nos nossos países precisamos disso, precisamos de uma universidade que faça pesquisas e uma universidade que gere profissionais. Mas, nos países em desenvolvimento, a universidade não pode ser isolada da sociedade. Depois de tudo, representa grupos privilegiados. No Brasil, chega na universidade menos de um cada dez estudantes que começam. Está melhorando muito, mas ainda é assim. e também uma universidade pública financiada pelo Estado também precisa um retorno além da melhora do capital humano das pessoas que assistem nas aulas. Precisa uma universidade engajada em termos de pesquisa, em termos de participação dos professores, dos alunos na atividade social. universitários, isso é o que queria dizer agora como introdução. A boa notícia é que, a má notícia é que a situação é muito complexa. se nós mantivéssemos o nível de consumo e produção dos países desenvolvidos, precisaríamos de nove planetas. Temos só um. e essas fotos do nosso planeta desde fora que mostram essa pequena bolinha azul, isso é o que temos. É a nossa casa, nossa casa comum. Então, essa é a notícia complicada. Mas a boa notícia é que sabemos que temos os problemas e sabemos que temos como aqui pessoas engajadas que vão fazer o que têm que fazer para promover desde a construção das nossas consciências, das nossas almas, um compromisso para nos engajar na construção desse mundo melhor. Confirmo nesta reunião o compromisso institucional e pessoal com esta iniciativa, chave para a construção de pessoas melhores que também são chaves para esse planeta melhor. melhor. Queria finalizar mencionando que acreditamos também na pedagogia dos símbolos. E o Brasil tem muitas contribuições de esforços e de sacrifícios últimos de muitos brasileiros para esse planeta melhor. Este complexo é o complexo Sérgio Vieira de Mello. Este grande brasileiro que há 10 anos morreu no Iraque tentando levar a paz àquele país. Este prédio é o prédio Silva Arns. A líder da pastoral social, pastoral da infância da Igreja Católica, uma grande líder brasileira que morreu no Haiti, como morreu Luiz Carlos da Costa, que era o número 2 da missão das Nações Unidas no Haiti. Temos também uma sala Maria da Penha, uma sala João Cândido, uma sala Zumbi dos Palmares. Então, nosso compromisso teria que ser manter e aprofundar as contribuições que todos eles fizeram na construção do mundo melhor e do Brasil melhor. E a Casa da ONU é sua casa. Muito obrigado. Aplausos 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 muito especial onde a gente não tem muito tempo para achar saídas muitas vezes em muitas épocas da história o sentimento de urgência, de fim de mundo surgiu e logo se constatou que não tinha fim de mundo coisa nenhuma que o mundo continuava mas parece ser um arquétipo em nós a vivência de alguns momentos alguns ciclos de urgência e esse é um tempo de urgência eu me lembro de uma fala de um autor, o Lester Brown que ele dizia vivemos uma primeira grande revolução quando o homem aprendeu a domesticar plantas vivemos a revolução industrial a revolução agrícola 10 mil anos passando, evoluindo nessa direção depois dominamos as máquinas a vapor uma segunda grande revolução e aí 200, 300 anos dominando essa revolução agora recentemente vivemos a revolução da informática a internet veio e mudou nossa vida radicalmente e nós temos alguns anos dominando essa outra revolução só que agora a internet deu em algumas décadas a relação da informática mas a revolução que é necessária nesse momento a gente não não sabe muito bem onde é o ponto sem volta apesar de ele já ter sido mais ou menos apontado pelo conjunto de cientistas que estuda o que ocorre com o nosso planeta mais ou menos apontado mas não existem certezas a única certeza que nós que nós que nós realmente temos é que nós é não nos defrontamos com uma crise que é apenas uma crise é econômica não é uma crise social não é uma crise militar é uma crise multidimensional vivemos uma crise multidimensional multidimensional que evoca transformações em muitas áreas mas que tem na sua origem eu arriscaria dizer uma visão de mundo um conjunto de crenças um conjunto de procedimentos e que na essência de toda essa crise multidimensional é essa dimensão que é a mais delicada a mais delicada porque é a mais difícil de ser vista quando a gente olha a realidade a gente não olha os olhos que veem a realidade a gente precisa de um espelho para poder olhar quais são os olhos que olham a realidade e é o que essa crise multidimensional tem feito ela nos apresenta um espelho do nosso modo de pensar do nosso modo de ver a realidade e do nosso modo de vermos a nós mesmos então se o Lester Brown está certo e o conjunto tão atacado e na minha opinião tão vamos dizer assim maliciosamente atacado o conjunto de cientistas do IPCC se eles estão certos o nosso desafio é um desafio de curto prazo em que a gravidade de todas as dimensões cresce na mesma proporção em que nasce uma nova consciência então eu vejo aqui elementos nas falas dos meus dois colegas que apontam instrumentos que são os orientadores para o que vem depois aqui já tem elementos para isso se a gente pegar os mais radicais pensadores da atualidade nós temos os elementos nós temos as percepções novas temos a crítica daquela visão de mundo que não funciona mais né agora assim como e aí se for fazer uma pequena introdução eu falo pra vocês na condição de um psicólogo um psicoterapeuta né que decidiu também colocar um pé na área do desenvolvimento sustentável por compreender é que a a multidimensionalidade ela tem que se traduzir na formação pessoal e profissional de todos nós e eu tentei romper a unidirecionalidade do do disciplinarismo e ir pra transdisciplinaridade né e como psicólogo clínico decidi entender o que que se passa na dimensão econômica na dimensão tecnológica na dimensão histórica e na dimensão pedagógica que nos leva a essa crise daí fiz essa incursão no desenvolvimento sustentável e o que me fica muito claramente é que em cada uma dessas dimensões em que a crise se se apresenta é novos olhares vão surgir aliás novos olhares já surgiram e sem dúvida vão continuar surgindo e na essência de tudo isso acho que uma uma fala você trouxe um professor o David Halley acho que você né que ele fala do nosso direito de reinventar as cidades e claro que ele reverbera também o doutor Jorge salientou essa ideia ele reverbera o nosso direito de reinventar em todas as dimensões e talvez essa seja a coisa mais complexa nós precisamos de uma noção de realidade para nos sentirmos seguros nós nos construímos em cima de visões específicas de realidade que nós aprendemos em casa que nós aprendemos na escola e logo assim que a gente constrói uma noção de nós mesmos e uma noção do que é certo e o que é errado e de como a coisa deve acontecer e de como as relações econômicas devem se dar tudo isso vira verdade absoluta dentro de nós e eu imagino estar percebendo que nós vivemos hoje um adoecimento de certezas é um adoecimento das certezas em que as certezas antigas não respondem mais à realidade e aí nós nos confrontamos com o que? qual é o espelho? o espelho é o nosso direito à liberdade de repensar de rever de refazer isso é ensinado na escola? óbvio que não óbvio que não nós não somos ensinados a sermos metamorfoses ambulantes como dizem já tantos agora nós não somos estimulados à reinvenção e na cultura me permitam chamar assim na cultura comum o que é desejado é aquela pessoa que é estável construída aparentemente sem crises aquela pessoa que pode ser admirada por todos porque ela é absolutamente linear é uma pessoa que não passa por grandes transformações e era esse tipo de pessoa que era desejada nas décadas e nos séculos anteriores era esse tipo de pessoa que a pedagogia vamos dizer assim não a pedagogia dos grandes educadores mas a pedagogia da normalidade adoecida desejava né desejava acontece que a vida não é assim se a gente olha em numa perspectiva ampliada de tempo isso aqui era oceano algum tempo atrás a gente hoje habita a gente está nessa sala que era oceano algum tempo atrás eu posso estar falando bobagem mas acho que não porque o planalto central todo é o né então numa perspectiva maior tudo se transforma e se transforma por quê? e aí a gente precisa pegar num ponto crucial da visão de ser humano predominante se transforma por quê? porque essa pedagogia da linearidade ela parte da descrença no humano ela parte de uma noção de que o humano precisa ser moldado como dizia o doutor Jorge aqui no início na revisão histórica que ele fez né a necessidade era dominar as feras interiores que tem o poder de destruir a coletividade e isso é real é uma dimensão do real isso é real e a saída buscada na nossa cultura qual foi? eu diria que duas primeiro o estabelecimento da moral mas de novo né naquela pedagogia linear comum a moral como alguns modelos desejáveis de comportamento né que provocam efeitos curiosos essa existem sutilezas na construção do ato virtuoso que a moralidade vamos dizer assim estática da agenda das qualidades não percebe algumas das pessoas que mais criaram sofrimento nessa história humana eram pessoas moralmente muito dentro do que era esperado moralmente como era esperado porque a moral numa dimensão mais rasteira ela é rasteira é aquilo que uma pessoa apresenta pro mundo é aquilo que a pessoa gostaria que os outros pensassem dela isso é uma moral real óbvio que não mas um recurso de engano um recurso de engano né é o o falseamento da moral que é o comportamento que a pessoa percebe que os outros desejam que ela tenha e que aí cria aquela dicotomia da aparência que esconde toda uma dimensão subterrânea mal resolvida a pessoa que vive isso tem que sair disso o mais rápido possível porque é a morte do espírito é a morte do espírito mas não é a única forma de falsear a moral claro que existe também a moral que é aprendida aquela que a criança escuta do pai e da mãe e intui do meio em que ela vive e então ela passa a exercer atos virtuosos mas quando isso acontece a moral vem pelo mero aprendizado do comportamento que é a expressão final da moral quando ela vai apenas para a expressão final ela vai ter um sentimento frequentemente de não estar sendo completamente honesta com ela própria ou que ela faz bem para os outros mas fica faltando para ela que ela serve todo mundo mas não vem o que ela precisa essa é uma outra dimensão do comportamento moral que também não é o que é necessário eu diria que o que é realmente virtuoso o que realmente precisa nós precisamos como origem das ações virtuosas é a terceira dimensão da virtude e da moral é a que vem do amadurecimento e da sensibilização da consciência eu diria que a origem de todas as virtudes é a sensibilidade para o outro é a consciência sensível por isso que esse movimento pedagogia das virtudes e todas as falas que nós tivemos estão completamente de acordo com esse documento da ONU que aponta a educação do século 21 que a doutora Amol trouxe aprender a ser eu inverteria a ordem para meu uso aprender a ser em primeiro lugar aprender a ser em primeiro lugar não aprender a conhecer aprender a ser em primeiro lugar e aprender a ser aprender a ser significa aliás precisa precisa da completa desintoxicação da completa desistência das crenças culturais de desconfiança no humano que vem inclusive de origens religiosas para poder confiar na sabedoria do organismo psíquico espiritual fisiológico que nós temos e eu acho que é nesse sentido que a Hannah Arendt tem essa fala brilhante a sociedade ela tem que ela tem que saber receber os seus jovens porque quando ela não recebe os seus jovens e os sufoca como tantas e tantas gerações anteriores fizeram ela perde a chance da renovação da sua própria saúde porque o que inspira a supressão do jovem não dá o espaço para o jovem é a agenda de modelagem do humano que parte da desconfiança no humano mas numa outra perspectiva de confiança real no humano esse barulho que eu vou usar essa imagem simbolicamente o barulho da escola e que é também o barulho das crises da adolescência eu hoje sou pai de uma adolescente e estou sendo trucidado trucidado por essa testado por essa por essa situação mas esse barulho simbólico é o é o barulho do movimento é o barulho do movimento é o barulho que vem do incômodo que vem do incômodo se não há escuta para a pureza do olhar novo essa sociedade não tem como se renovar ela não tem como se renovar eu arriscaria uma frase radical essa crise multidimensional que nós temos que tem a sua expressão mais clássica na expressão crise de sustentabilidade que na verdade é uma crise de insustentabilidade de insustentabilidade é uma crise que é derivada dessa desconfiança no humano onde o humano ou foi usado usado para objetivos institucionais sejam religiosos sejam econômicos e tornado coisa tornado algo muito menos do que o potencial criativo humano permite qual seria a solução da crise de insustentabilidade é muito é muita pretensão encontrar buscar respostas para isso mas sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma que passa pela superação do que eu chamaria de comportamentos ambientalmente disfuncionais que é o que nos leva a um desacordo com todo o mundo natural que é considerado também coisa assim como também os comportamentos autoritários como você trouxe aqui da Hannah Arendt os comportamentos que como quem viu o filme ou quem leu Hannah Arendt deve ter ficado encantado quando ela analisa a mentalidade autoritária como se cria e como pessoas comuns se tornam criminosas por serem normais porém uma normalidade que tem uma característica a pessoa aceitou a pessoa aceitou o que o meio em que ela estava considerava normal e ao aceitar isso mesmo como cumprimento de uma função profissional ela na verdade abre mão da sua capacidade de pensar o que ela própria pensa isso é o que Hannah Arendt dizia de repensar suas ideias portanto ela se torna menos que humano menos que humana porque não usa essa razão crítica e esse tempo que nós vivemos exige muita razão crítica mas aí eu me permitiria fazer um complemento a fala do doutor Jorge quando apresenta o racionalismo como a solução presente a gente realmente vive hoje eu diria que a gente não pode negar que o racionalismo está inclusive na base de toda essa escola que nós estamos questionando e que é ele mesmo o racionalismo apesar das suas qualidades terem sido vastamente conhecidas as deficiências que surgem da hierarquização da razão sobre outras funções são igualmente conhecidas eu quero dizer que o racionalismo foi uma fase fundamental da nossa história e que está sendo superado por uma visão não hierárquica das funções humanas mas sim uma função integradora das diferentes funções humanas de maneira que quando a racionalidade vem dissociada da emoção quando vem dissociada da intuição e vem dissociada da corporalidade da sensação ela pode se tornar um instrumento perigosíssimo perigosíssimo e é esse ser desintegrado hiperracional por um lado que na sua visão de si próprio foi foi se compreendendo como um animal que transcende a sua animalidade na direção da sua racionalidade ou seja tudo aquilo que é natureza nele passa a ser suprimido para que uma outra coisa o racional ou o transcendente possa funcionar e supostamente salvar salvar a si próprio salvar os outros e a realidade nessa crise multidimensional mostra que não salvou porque não é esse o caminho nós somos também animais e somos natureza nós também somos por sermos esses seres completos plenos que integram tanto o natural o biológico quanto uma outra dimensão do natural que é o racional e uma outra dimensão do natural que é a emoção e uma outra dimensão do natural que é a intuição e tudo é a natureza e ao não percebermos isso a natureza externa sofre a mesma agressão que a nossa natureza interna tem sempre sofrido de maneira que essa crise é uma crise de divórcio entre o humano e a sua origem de vida um divórcio entre o humano e o planeta que é feito não pelo planeta é feito pelo humano porque concebeu concebeu o natural do ponto de vista religioso como origem do pecado do ponto de vista econômico como fonte de matéria prima e galpão para dejetos é isso e o resultado é que essa consciência insensível essa consciência embotada essa consciência incompleta que na hipertrofia da racionalidade se desequilibrou atrofiou a sua sensibilidade por a a falta pela falta dessa sensibilidade construímos sistemas em cima dela da insensibilidade sistemas que não mais se sustentam ou é possível a evolução do capitalismo sem o humano como vocês ambos colocaram sem o sensível sem a revisão do sensível é possível não é possível porém a própria evolução do sensível pode ser a morte do capitalismo e aí nós podemos aguentar isso ou a nossa visão de realidade não permite seguramente a visão econômica dominante não permitirá mas por quê porque tem na ordem econômica estabelecida a segurança dos seus privilégios e a afirmação da sua visão de mundo e aí então quando surge uma crise de sustentabilidade que o planeta não aguenta mais o que que fazem algumas das grandes empresas que dependem daquelas matérias primas que são a origem de alguns efeitos terríveis para o ecossistema fazem instituições pagas por milhões de dólares para provocar contra informação contra informação atacar quem faz um trabalho sério de investigação com o objetivo de sempre criar dúvidas criar dúvidas será que a ciência está dizendo certo será que o aquecimento global é assim mesmo será que é isso agora a gente está presenciando o risco do shutdown nos Estados Unidos quase ficam sem ter dinheiro para pagar as contas e o que que aconteceu lá o que que aconteceu lá um grupo de bilionários um grupo de bilionários é colocou fundos milionários para influenciar parlamentares a extrema direita fundamentalista para que não passe o programa de saúde do Obama para que não passe o programa e por que não passar o programa porque ideologicamente esse programa do Obama um pouco que traz valores que não são os valores desse grupo porque os valores desse grupo são os valores da competição eles são formados numa visão de mundo darwinista social que coloca a organização social claramente como uma uma luta e aquele que é o mais apto mais inteligente vai enriquecer e o que não for tem que perecer vocês viram o que aconteceu lá os os parlamentares sofrem uma pressão danada dessas grandes empresas porque se eles não votarem contra o Obama contra o se não pararem o projeto do Obama eles recebem a mensagem de que não vão mais ser patrocinados nos seus fundos de campanha e isso pode ser a morte política e aqui vocês dois falaram da morte da democracia dos riscos da democracia e a gente testemunha que o grande risco da democracia de fato nós vivemos hoje numa numa democracia pela metade uma democracia falseada em que o poder econômico é que na verdade quem realmente manda eu digo isso apenas para exemplificar por mais desconforto que esses fatos nos provoquem para exemplificar como visões de mundo antigas resistem a morrer e quando elas são associadas ao poder o poder não deixa encontra formas de que as informações não cheguem para que a transformação se dê portanto é um tempo que exige uma enorme capacidade de desconfiar de criticar e ao mesmo tempo ser sensível ao mesmo tempo vivenciar a plena sensibilidade porque essa guerra está instalada essa guerra está instalada o velho tem os seus mecanismos para impedir que as informações circulam mas aquilo que eu falava antes é verdade a natureza humana a natureza humana ela vai na direção da saúde da integração como qualquer ecossistema como qualquer outro ser do mundo natural ativa a sua saúde então não se pode sufocar revoluções elas podem ser adiadas mas sufocar as transformações não é possível e agora o que a gente vive é a necessidade de uma expressão mais ampla do humano de uma vivência outra e eu quero partilhar um dia desse assisti na Roda Viva uma entrevista com uma entrevista com o Domênico de Mazi e ele dizia assim hoje a gente vive como há uma uma certeza coletiva de que as coisas como acontecem hoje elas são a evolução de um processo e elas são a melhor forma como as coisas devem acontecer pouco se lembram que há trezentos anos atrás nós tínhamos monarquias há mil anos atrás as coisas eram piores em outros sentidos a gente esquece que as mudanças ocorrem não há isso de que há uma realidade única e que não pode ser mudada ela pode ser mudada mas evidentemente que a mudança começa na liberdade da alma na capacidade de pensar na capacidade de sonhar na capacidade de pensar será que isso tem que ser assim como pode ser e isso seria uma função da pedagogia das virtudes sensibilizar vou colocar melhor a pedagogia das virtudes ela é uma a pedagogia das virtudes eu entendo como uma um movimento que se inspira em muitas pedagogias que se preocupam com o amadurecimento ético do humano isso é a pedagogia das virtudes isso é a pedagogia das virtudes e o amadurecimento ético humano ele passa a gente compreender e vivenciar que a base de toda virtude a base de toda ética é a consciência sensível porque só a consciência sensível pode perceber realmente o outro e considerar o outro como o outro permitam só lembrar algo que o Schumacher nos trouxe ele conta que o o gênio da economia realmente um gênio Keynes é nos anos 30 durante a depressão econômica ele se sentiu impelido deixa eu por favor mostrar a vocês as palavras do Schumacher durante a depressão econômica em escala mundial ele se sentiu se impelido a especular a respeito das possibilidades econômicas para nossos netos que é o que a gente está pensando hoje o sistema que a gente vai deixar para os nossos netos e concluiu que talvez não estivesse muito longe o dia em que todos seriam ricos todos seriam ricos voltaremos então disse ele a valorizar mais o fim do que os meios e preferir o bom ao útil essas palavras se aplicam a hoje só que a continuação foi mas cuidado prosseguiu ainda não chegou o tempo de tudo isso por mais 100 anos no mínimo devemos simular para nós e para todos que o justo é injusto e o injusto é justo pois o injusto é útil e o justo não é avareza usura precaução ainda tem de ser nossos deuses por mais algum tempo pois só elas podem tirar-nos do túnel da necessidade econômica para a luz do dia e é isso que nós estamos vivendo hoje estamos ainda nos 100 anos do Keynes e muito do que a gente observa é essa visão é essa visão será que não é tempo já de fazer a virada e que tipo de ser humano pode fazer a virada e que tipo de ser humano sou eu e que tipo de ser humano é você você vai para a revolução eu vou para a revolução ou vou preferir a comodidade do meu conforto dos meus modos antigos de ser eu acho que é esse o desafio que a pedagogia das virtudes nos coloca obrigado aplausos Aplausos